Em sessão solene requerida pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Emis Tocles Filho, o desportista carioca Hélix Manuel Porfírio de Salima foi homenageado com o título de cidadania piauiense. Ele chegou ao Piauí aos seus dois anos de idade e faz muita divulgação do nosso estado. Esse do pior será, será pior, é uma marca que já ultrapassou as fronteiras até do Brasil. Então isso é importante, nós precisamos divulgar o que tem de bom, a sua gente, as grandezas do estado do Piauí. Cordão, como é conhecido, nasceu no Rio de Janeiro, veio para o Piauí com dois anos de vida, coordena o Rali Pior Será há 26 anos. Foi presidente do Centro Acadêmico do Curso de Letras e vice-presidente do Departamento Central de Estudantes da Universidade Federal do Piauí. Foi professor de inglês de escolas de idiomas de Teresina, coordenou o setor de eventos da Pientu e o Centro de Intercâmbio do Rotary Clube. Eu estou muito feliz e emocionado ao mesmo tempo. Vocês viram que no meu discurso eu não consegui nem segurar algumas lágrimas, é porque a emoção é muito grande. Realmente só a gente sabe o que a gente está recebendo, a homenagem que a gente está sendo homenageada por essa casa, por esse estado e que a gente passa por esse momento muito feliz e eu agradeço aqui em nome da minha família e agradeço ao deputado Temístico Filipe por ter lembrado desse meu nome. A homenagem a Erick Cordão contou com a presença de políticos, empresários e profissionais que acompanham a trajetória de vida do desportista há mais de 20 anos no Piauí. É um sucesso trabalhar com o Cordão. É brincadeira o tempo todo? Não, é muito sério. Se for com brincadeira, corta. E acompanhar o Rally exige muito? Tem que ser muito profissional para acompanhar o Rally.